Opa galera, aqui é o Nada Play, tá tendo um evento de proteção da vida selvagem E nesse mapa de hoje é de proteção a florestas E claro, tem alguns animais também que vivem nas florestas Então galera, é muito importante vocês conscientizarem sobre isso Porque a nossa floresta é muito importante pra várias coisas pra nossa vida Oxigênio, prevenção de alguns vírus, né? Já que tá acontecendo um vírus que vocês já estão cientes aí Só que não foi por causa do desmatamento Mas vírus, doenças poderão vir quanto mais desmata E também erosões podem acontecer acabando com rios e muito mais também Então é muito importante a prevenção da natureza Mas não se esqueça galera, deixa aquele like zonodástico, compartilha o vídeo com seus amigos Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva e açude o sininho Que tem vídeos todos os dias, 11 e 15 no canal Uhul! Começou! Começou! Ó, ó, vamos ficar espertos, vamos arregaçar esses bichos aí, ó Vamos lá! Olha, vamos proteger essa natureza Tá vendo que tem muitos animais? Imagina se tudo falecesse, a gente perdesse todos esses bichinhos fofinhos Seria ruim, né? Então vamos proteger contra a poluição que está vindo pra cá Ai, caramba! Ai, 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 qual que é melhor? Toma! Toma seus gases Toma! Gases de pão Seus barris de petróleo Ah! Sei lá, eu acho que esse aí é latinha de sardinha, hein? De refrigerante, sei lá Seus enlatados Seus enlatados Você destrói uma fileira e eu destruo outra fileira Pode ser Ai, meu Deus do céu Nada, ajuda, ajuda, ajuda Esse aqui tá mais perto Vai, 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 vai Vai pro tiro Acho que com o tiro é melhor Não, esse aqui é mais rápido Aqui é mais rápido É? É Será? Pra mim é com o tiro Nem sei Ai, tá chegando Tá chegando o meu Sai daqui Não! Se chegar ali na linha vermelha, galera, já era Não podemos, não podemos Ah Brick, ajuda aqui Ah Eu ajudei o seu, mas Ah! Ai, que Nossa! É muito difícil, Nanda É muito difícil Então, por conta disso Eu acho que tem que ter mais gente pra nos ajudar O que você acha de chamar algum Nandes? Hum, é melhor mesmo Mas será que não teria como a gente melhorar nossas armas nem nada? Vamos ver Eu acho que talvez sim É A gente vai ter que sair e voltar mais Galera 10, 4, 5, 6, 8 7, 7, 3, 7 OID Desse mapa Já apareceram Uh, já começou Começou a treta Vamos lá, hein? Vamos nós dois dos mesmos Tá ligado? Tô tentando Tô me esforçando bastante Muda de lado Muda de lado agora Vai, vai, vai Vai, 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 vai Tem sempre que nos que tô na tangência da curva Eu vou pegar aqui Os negócios A gente comprar, né? O problema é se eu parar Já era Oh Vai Fica, 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 fica Como é que tá indo aí? Eu tô paralisando pra cá Só tem um aqui Tá Então tá tranquilo? Tá Foi, foi, foi Mas já tem mais lá atrás vindo Ai, ai, ai Desse lado aqui também tá vindo aqui bastante Vai, vai Chega do céu Não é possível Olha ali É impossível, gente Impossível Não dá Olha ali o tanto Ele não para Não para Já vai vir Nossa Eu tentei comprar ali, mas não tem Tem que chamar os anjos Tem que chamar os anjos Não dá Nossa senhora, mano Eu acho que tem que ter muita gente Mas muita gente jogando mesmo Caraca Muita gente Não é possível Vamos testar? Com muita gente? Partiu Olha, olha galera A gente deixou a sala aberta Pro pessoal entrar aqui Vamos lá, Brick É aqui a força De todo mundo Elimina todas as fragas Todas as poluições Que tem, né Se todo mundo se conscientizasse Não teria essas poluições Agora eu tô com problema aqui, meu O negócio tá feio Cadê a menina pra ajudar? Saiu? Não! Não vai dar Não vai dar, Brick Que a menina saiu Calma, Nandinha Calma, Nandinha Ó, ó Chegou mais um Chegou mais um Beleza Espero que dê certo Espero que dê certo Venha cá Venha cá Venha cá Vou aproveitar e comprar Ajuda aqui Ajuda aqui, ajuda aqui Mata esse Vou comprar, vou comprar coisa Corre, corre, corre Ah, eu comprei outro igual Ah Precisa de mais Eu achei que era Eu achei que era outra Mas eu achei que era uma Pet Prophegrade Precisa de mais Já era Já era Já era Estou me esforçando aqui ainda Não, é muito difícil Ah, impossível É impossível Nossa Ó, vamos lá Vamos lá Vamos lá O Cauã tá aqui agora Um, pelo menos Um Nandes Será que com três pessoas Já dá uma forcinha? Ih, nada Eu não sei Vamos ver Ah Ele tá me ajudando aqui Soco Ó Concentramos tudo Num só lugar Isso daí é bom Pelo menos isso Ó Ou a força de três É muito mais forte É, mano Olha lá Olha lá Deu muito mais certo Ih, tá bem Nossa Olha esses aqui Nossa É muito difícil Cuidado que tem uns vermelhos aí, hein E não dá nem tempo Da gente ir lá Comprar entre um round e outro Não tem tempo Tem que ter tempo, né Porque senão Complica a vida É Ó lá Dez segundos pra quê? Ó, o outro lado aqui Ó, o outro lado aqui Só tá o caô aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tô atirando Tô atirando Ah Não O outro lado aqui Não dá Ai Não dá Já era Já era Gente, com quatro pessoas Quatro pessoas Meu Deus Não tem quatro não Não tem como... Tem cinco Nada, eu acho que é impossível parar a poluição Foi isso que o... É impossível Se as pessoas não se conscientizarem É impossível Ó, agora que o povo já tá meio que ciente Vamos sentar mais uma vez pra ver se dá certo, hein Uh Vamos lá acabar com tudo Vamos ver se a gente consegue Bati o, moleque Vamos lá Vamos lá, por favor Pelo amor Pelo amor Tinha que ser dois de cada lado Não sei se os meninos estão agindo assim Tem um moleque que só tá pegando os ouros ali Da mãe Vou pegar os ouros aqui na frente então Se tiver 15 ouros já dá pra comprar uma arma melhor Tá Tá Como é que tá indo aí? Tá tranquilo? Mais ou menos Já tão vindo as vermelhas ali Tá tranquilo não, tá tranquilo não Vai passar se eu não tiver ajuda Vai passar, hein Tô matando, tô matando Ah Ah Se não tiver ajuda não vai Sem ajuda não rola, gente Ai, ai, ai Olha lá o outro parado Por que que tem gente parada? Não Não vai dar certo Já era Não tem jeito Não dá I Possível vencer esse mapa, pra vocês verem que a poluição vence todo mundo, com seis pessoas não deu certo! Não deu certo! Teve gente parada lá que não ajudou então não funcionou Mas galera, eu vou encerrar o episódio por aqui Mesmo com a força dos ninjas Combatendo Não é tipo o corona, né? O coronavírus lá, todo mundo de mascarazinha E tal Agora Por isso que se Ninguém fizer a quarentena Não vai funcionar Não funciona, faça a quarentena Fica em casa, isso eu falo do coronavírus E também não jogue lixo nos lugares proibidos Dengue e tudo mais Também proteja, galera A união faz a força Ó, beijão pra todo mundo Aquele grande abraço e fui! Valeu galera, fui!